E aí galera, beleza? Então, vou levar vocês hoje num lugar da hora legal Calma, não é aqui ainda na Rota 66, a gente vai chegar lá, mas não é agora Primeiro eu vou levar vocês num lugar aí que é o primeiro item aí que a gente tem que tá comprando pra poder tá fazendo essa viagem aí E a gente vai dar um pulinho ali na Decathlon, pessoal É isso aí, vamos dar uma conferida, já dei uma olhadinha em algumas coisas pela internet aqui E vamos dar uma olhadinha pessoalmente lá, pra gente poder tá vendo aí, né? Hoje vai ser meio aquela velha tática que a mãe da gente fala, né? Tá vendo? Tô, então, olha com os olhos e lambe com a testa Porque no momento não tá tendo, entendeu? Então a gente vai fazer aí, estamos fazendo uma graninha pra poder comprar Mas eu já quero dar uma olhada já pra tá certo daquilo que eu quero E depois só chegar aí, ó, comprar a barraquinha Ixi, dá spoiler, galera Mas é isso aí, tamo indo na Decathlon, então você confere aí Vou tomar um banho e daqui a pouco vou tirar essa barba aí, vocês conferem o antes e depois de tudo Fechou? Fui Bom, então sendo assim a gente segue rumo a Decathlon, vou deixar vocês curtindo o caminho aí Então pessoal, caramba, acabei chegando atrasado aqui na Decathlon hoje E fecha as 10 horas, eu acabei saindo tarde de casa na realidade Ficar lá em cima no terceiro andar, ó, eu tô aqui no Shopping Alha Franco, aqui próximo Vocês podem ver lá atrás lá, ó Tá vendo? Lá atrás lá, ó, Shopping Alha Franco Tá tendo até o circo Moscou aqui na frente, ó Moscou mesmo E a Decathlon fica lá em cima, lá, pessoal, só que tá fechada lá, ó Tá vendo? Vou ter que trazer esse vídeo pra vocês amanhã aí, tá bom? Então, foi mal, mas amanhã vai sair esse vídeo Tamo junto, galera, valeu, fui Bom, já que nós estamos aqui, então, pra não perder viagem Tá vendo o circo lá, ó, Moscou? Moscou mesmo Vou pedir uma autorização de voo aqui E vou fazer um voozinho com drone aqui Deixa eu só procurar um lugar legal pra me localizar aqui E vamos fazer um voozinho com drone por cima do circo lá, galera Tá bom? Vamos lá E vou fazer um voo aqui E vou fazer um voo aqui Porque every time I wake up, I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden, I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then, baby, I have a taste All the highs and the lows, no, you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help, I'm going through hell I fake like I'm fine, but I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken, but I know you can't help I know I'm not perfect, but some days